Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marathon Shop Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com presente Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição Aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma Aqui no nosso querido Futebol Manager 2018 Vamos continuar a nossa série com a equipe do Benfica Mas antes de começar, pessoal, um aviso bem rápido E eu não sei por quanto tempo esse aviso vai fazer efeito Mas estão acabando as inscrições aí pra nossa terceira temporada Do Confronto dos Inscritos versão Jogador Exatamente, pessoal, é a nossa série aqui no canal Quem acompanha o canal já sabe Se você é novo no canal já vai ficar sabendo Que eu pego aqui os inscritos do canal Eles se imaginam como jogadores segundo orientações que eu passo pra eles E aí eu crio todo mundo no editor do próprio Futebol Manager E coloco vocês dentro do mundo do futebol É no mundo do futebol manager E a gente acompanha a carreira de vocês Faz observações e tudo mais É muito legal É uma das séries mais aclamadas aqui do nosso canal Então a gente está na nossa terceira temporada E mal posso esperar pra vocês poderem acompanhar Pra você poder entender como é que participa Como é que eu faço pra entrar O vídeo pra você poder entrar aí na série Está aí no link na descrição Se por acaso você tentar entrar e o vídeo não estiver mais aparecendo Porque acabaram essas inscrições Você vai ter que aguardar a próxima chance pra se inscrever Ou também entrar talvez no Confronto dos Inscritos versão Treinador também Que no futuro teremos também uma segunda temporada Então agora vamos agora sim Vamos direto pro nosso Continuar nossa série Continuando nossa série com a equipe do Benfica E vamos que vamos pessoal Porque hoje a gente tem jogo importante Jogo complicado Aí um clássico Agora um derby né Mais precisamente lá de Lisboa Sporting contra Benfica A gente vai então com o Liva Kovic José Gomes Tuanzébio Rubem Dias E o Zeca Mesmo contundido Ele vai pro jogo Com o Liva Kovic Brian Cristante Mohamed Onene Luanzi Kovic No ataque O Jonas Esse é o nosso time do Benfica Pra encarar a equipe do esporte O jogo é fora de casa Vocês estão vendo aí Que o Zeca tá contundido Na verdade ele tá em final de fase De recuperação de contusão Mas como ele é o único grande lateral esquerdo Que a gente tem no time Eu mesmo ele contundido Mesmo ele não está 100% Ele vai pro jogo Luizão fica fora aí Por conta Ainda se recuperando Um pouquinho mais Nobre de contusão A mesma coisa Acontecendo com Thaliska E esse é o nosso time Pra tentar conquistar Uma vitória Ou pelo menos Na verdade A bem da verdade Que eu quero É um empate Pessoal O jogo contra o Sporting Fora de casa O Sporting é uma das equipes Que vai Que não tá muito bem Agora no campeonato Mas é uma das equipes Que com certeza Entram na disputa Pelo título Eles tem jogadores Importantes Como Ricardo Horta Como Rafinha Como Borja Rafinha Que é um jogador Muito bom Se não me engano É do Ah é do Boa Vista Não é do Eu não lembro qual time Que ele era também Mas foi contratado Pelo Sporting O Sporting é comandado Pelo Tata Martino Que assumiu agora O time vinha bem Aí depois Perdeu um pouquinho De ritmo E agora Tá tentando recuperar E a grande chance De tentar derrubar O líder do campeonato Que somos nós Pessoal Vamos ver se a gente Consegue manter Aí que como eu falei O jogo é muito complicado O adversário é bem forte O jogo é muito equilibrado Por conta de ser um clássico Vamos ver se a gente consegue Aí na pior das impostas Pelo menos um empate Mas é claro Que a gente vai tentar Ir pra vitória Nesse jogo A gente começa O ataque aí Começando pressionando O Brian Cristante Ganha uma bola E bem marcado Volta o jogo O nosso time trabalha Com o Rubem Dias O garoto faz o passo Ali com o Luan Levou no fundo A marcação Chegou firme Ali o Ramiro Já fazendo uma falta E o Juizão já chamou Ali o Ramiro Já vai ter uma conversa Com menos de um minuto Aí no lateral Da equipe da casa E aí é ele mesmo Que vai fazer A cobrança no lateral Bola com o Borra Tocou no meio Antes do Paul Levick Agora o nosso time Está jogando Com os espaços Aí com o Jonas Que volta com O Brian Cristante Nos times sem pressa Sem afobar Sai jogando A bola chega aqui No Luan Com capricho O brasileiro Tocou ali No Mohamed El Nene Agora o egípcio Tocou no André Razi Kovic Que bem marcado Voltou no Transerb Nós tivemos com paciência Tenta tomar o melhor espaço Só que agora Perdeu a bola Então veio E seria né Talvez o contra-ataque Por esporte Mas aí foram muito lentes Na saída Só que aí viu Rafinha escapou do primeiro Ele é muito habilidoso Levou no fundo Feito cuidamento E viu E o gol E o gol Do esporte Com quatro minutos Miguel Borja Abriu o placar Na jogada do Rafinha Falei que ele era perigoso Ele levou vantagem Em cima do José Gomes Fez o cruzamento E o Borja tocou Ali sem chance Para o Ivar Kovic Antecipando todo mundo E saindo para o abraço 1x0 Para a equipe Do esporte Vamos ver como é Que o Norte vai se comportar Agora depois de tomar Esse gol Bola pressionada Tentou a leite A batida Acho que era o Bruno Fernandes Que tentava E a bola Se nosso time Nosso time consegue Melhorar um pouquinho Mais nesse segundo tempo Principalmente a questão Da marcação E a questão Da progressão No ataque A gente consegue Fazer um golzinho Aí E na pior de hipótese É com o empate Ou até mesmo Começar a pensar Também uma virada Mas primeiro a gente tem que pensar No empate E aí vem o time deles Para cima E caso o Horta Bateu Foi travado Sobrou o Paulinho Rolando no meio A bola ficou pipocando E ela volta aqui Mais atrás Com o Bruno Fernandes Vem levando Tocou no meio O Horta Bateu a bola Sobrou Para o Rafinha E o gol E o gol Da equipe Do esporte E eu Imediatamente Melhorar um Mais já faz Na mudança Nosso time Toma o segundo gol Com 12 minutos Segundo tempo É hora de mudar Sai o Braga Cristante Entre o Takumi Minamino A gente passa O Luan para o meio A gente vai Para o nosso sistema Para o nosso 4 2 3 1 E vamos ver Se a gente consegue Recuperar alguma coisa Aí agora Porque a nossa taxa Que a gente aplicou Aí não deu certo A gente até conseguiu Até que marcar bem Mas a gente não conseguiu Progredir Para o ataque E já logo de novo No começo Assim como foi No começo Primeiro tempo Primeiro segundo tempo O time do esporte Amplia a vantagem Para o seu segundo gol 2 a 0 E agora a gente vai ter Construir Aí a recuperação Vamos ver se já consegui Porque agora ficou bem difícil O meu último jogo Deu jogando em casa A tua senta Bem mais delicada Aí que a nossa equipe Por isso que eu fiz as mudanças De forma imediata No time Vamos lá então Ver se elas respondem bem Escanteio cortado Mohamed Elneny Rolou pro Luan Luan Elneny de novo Tocou no Jonas O Jonas Jonas ajeitou E ele bateu de primeira Sem chance Foi Patricio Diminui a vantagem Aí da equipe do esporte Vamos ver se a gente consegue Agora Empatar esse jogo Só que ele vem pra cima A equipe do esporte Bola partida Livakovic Ficou com ela E nosso time Tem que mexer de novo E o Covid Tá cansado Vou apostar no Rafa Silva É a mudança Aí já pensando Na questão ofensiva Do time Aí eu mudo ele pra cá Pra ver se Ele encaixa melhor Com o Minamino Mas aí eu vejo Que realmente compensa Manter o Minamino aberto Já que o Minamino Também entrou no jogo No lado Que ele joga melhor E o Rafa Silva Vai fazer aí O lado esquerdo Do campo Apesar de não ser Muito a função Que ele tá acostumado a fazer Mas ele é um jogador De qualidade Eu sei que ele dá conta Do recado 39 segundo tempo Pressão E nosso time Pra gente tentar Buscar esse empate E aí vindo a cobrança Cobrou errado A equipe do esporte A nossa chance agora Jonas foi desarmado Pelo Palinha E aí o time deles Começa o jogo A gente aperta a marcação Ela cai no Rafinha Girou Tocou no meio Com o Bruno Fernandes Segurou Não sei nem se é Bruno Fernandes Se é Breno Fernandes Mas vou chamar ele De Bruno Fernandes Por enquanto E agora Chegando Palinha Desarmado O Nevi que bateu a carteira Chance agora Do nosso time Pessoal Vamos lá Rafa Silva Tocando Rolou Linda bola Pro Minamino Ele bateu E o Rui Patricio Defendeu E o Nevi ficou sentindo Ali contusão Linda jogada No nosso time A gente chegou bonito Minamino Quase conseguiu o empate Mas aí o Rui Patricio Levou a melhor Levou a vantagem E o Nevi não vai ter Mais condição De jogar não Então Na verdade Ele até tem condição Mas essa contusãozinha Dentro do jogo Não é muito bom Para o nosso time Por isso Que eu vou tirar Do campo Mas para isso Eu vou ter que colocar O Ponzio Porque ele não tem O segundo volante Vou passar o Levique Para jogar o segundo volante E o Ponzio Vai aí jogar Mais recuado Entra aí O experiente O volante O nosso time Entra Para tentar manter A pegada No nosso meio campo O jogo já perto Do final E aí Que muita demora Um glitch Do jogo Acabou que O Luan Não foi bater Escanteio Ficamos nesse glitch E aí depois Vamos ver daqui a pouco Que o lance Vai se encerrar Né Essa é a chance De cobrar esse escanteio A chance De tentar buscar Esse gol De empate E aí A gente avança Mais para o final Do jogo Agora Que já escutou O tempo Já cresce Talvez Nossa última chance Do jogo O Cé Gomes Errou o passo Yuri Medeiros Com ela Tocou no João Palinha A gente aperta Ali com o Yuri O time deles Toca a bola Sem pressa nenhuma Miguel Borja Segura o jogo O time do esporte Vai conquistando Uma vitória importante Uma vitória aí Que ajuda muito A morar no time deles E para nós Pessoal Fica a lamentação De um jogo Mal jogado Nosso time Não foi Tudo aquilo Quem sabe Que pode ser A gente acabou Sendo derrotado Pelo esporte 2x1 É o placar final A gente ainda Continua na liderança Do campeonato Depois de 14 jogos Mas o campeonato Agora fica mais Mais embolado Se a gente tivesse vencido A gente manteria Os 5 pontos De vantagem Para o Braga E o pior de tudo É isso O pior de tudo É perder o Mohamed E o Nene Por quase 2 meses Ele vai ficar de fora No nosso time Tomara que ele se recupere Bem A gente tem vários jogadores Voltando Se recuperando de contusão E a nossa sequência De 8 jogos Infelizmente Acabou se encerrando Com essa derrota Por esporte Bastante tempo Sem perder Lucas Lima Está reclamando Que ele está tendo Pouco espaço Para jogar no time É verdade Afinal de contas Ele está mais Na questão da última reserva Mas eu pedi Para o Luizão Conversar com ele E ele deu uma acalmada Ficou um pouquinho Mais tranquilo Vamos conhecer O nosso adversário Das oitavas de final Da Liga dos Campeões Pessoal A gente conseguiu Classificar Já conseguiu atingir O nosso objetivo A nossa meta Vamos ver agora Contra quem Que a gente vai jogar Nosso objetivo Afinal ainda Continua sendo título A gente sabe Que tem grandes equipes Que a gente pode Encarar no mesmo caminho Mas eu tenho confiança Que o nosso time Do Benfica Pode ainda E brigar Pelas cabeças Desde que a gente Jogue o nosso futebol Com 100% A gente tem condição Realmente de vencer Se a gente jogar Com um jogo Contra o esporte Eu já acho Um pouquinho Mais difícil A gente não apareceu No sorteio Até o momento E a gente vai enfrentar O Tottenham Pessoal Só de novo O Tottenham Lembra Quem lembra Na temporada passada A gente jogou Contra o Tottenham Na Liga dos Campeões Foram dois jogos Sensacionais Espetaculares Na atuação Nosso time Principalmente Segundo jogo Foi muito bom Não vou falar Muito do que foi Porque se você Não assistiu Vale a pena Dar uma conferida E o último vencedor Do ano passado Foi o Bayern de Munique Então vamos ver agora Como é que vai ser A gente vai enfrentar o Tottenham Pelas oitavas de final Da Liga dos Campeões O Ramos É o Nene Mesmo machucado Entrou para a seleção Da rodada Ele vai ficar fora Aproximadamente um mês Ainda Aí no nosso time O Luizão e o Itálisca Quase recuperados E o Rafa Silva Teve uma pequena contusão Mas já está Em fase de recuperação Da condição física E aí está a atualização Do risco De resões Do time E a confirmação Do Luizão A volta Do nosso zagueirão Que está na sua última temporada Nosso líder Do time Se recupera aí De contusão E aí Um destaque Que me chamou a atenção Eu recebi uma notícia Falando que Como o José Luiz Gomes Tem uma cláusula De rescisão Muito pequena De apenas 36 milhões de reais Para um jogador Que é chular Nosso time vai jogando bem Os outros times Podem acabar Só pagando esse valor E conseguindo Trazer o jogador Sem qualquer tipo De disputa E aí A gente pode acabar Perdendo dinheiro Por isso que Eu vou tentar investir Para ver se eu consigo Botar uma Cláusula de rescisão Maior Aí no contrato Do José Luiz Gomes E é isso que me aparece A nova cláusula De rescisão Passa a ser De 76 milhões de reais E eu não entro Mais em muita discussão Porque já era A minha segunda conversa Já estava apresentando Já tinha apresentado Uma proposta Então a gente confirmou Agora A proposta apresentada Para o José Luiz Gomes Vamos esperar A resposta Da situação dele Agora a gente vai jogar Com a equipe do Águeda Aí pelo Campeonato Português O time que está Na última divisão Que nem está carregado Aqui no jogo Por isso que a gente vai A gente vai com Vandelei André Almeida Luizão Maidana E o garoto Califo Balder De apenas 21 18 anos Vamos com o Brank Distante Ricardo Doota O André Carreiro Lucas Lima E o rapaz Silva No ataque O Walter Gonçalves Esse é o nosso time Aí com a volta Do Lucas Lima Que estava reclamando De possibilidade de jogar Ele vai ter uma chance De jogar Com o nosso time Reserva Claro Poupando Um jogo Que é pela Copa De Portugal Que eu tenho confiança Que o nosso time Conquista a vitória Mesmo se eu colocasse O time de garotos Mas a gente vai colocar O time reserva Também para fazer Dar ritmo Para os jogadores E a gente vai então Para mais um jogo Para vocês aí Agora Bem fica E Águeda Pelo campeão Pela Copa De Portugal A gente começa Já vindo para o ataque Uma bola esticada ali Mas ela fica com Goleirão Assunção Que despachou Para o ataque Ela fica tocando No meio E o Águeda Acaba terminando Com ela Vamos lá Agora é a nossa vez De atacar Com o André Horta André Almeida Devolveu para o Brian Cristante Fez o cruzamento A bola muito esticada ali E o Walter Gonzaga Tem que sair da área Tentou fazer a jogada Voltou no Cristante Cristante girou Tocou no Lucasinha Mas tocou errado Agora o contra-ataque Do Águeda Nigoy Tocou ali no Azenha Vamos ver o que time Deles vai aprontar Agora no jogo Azenha tocou Mas tocou errado André Carreiro Já bateu a carteira ali Lá vai ele de novo Peruano Escapou do primeiro Vem levando Tentou fazer a jogada Foi desarmado Luizão recuperou a bola ali E o ataque continua sendo Da equipe do Benfica André Horta Tocou ali no Brian Cristante Vem levando Daí ele Bateu Um lindo gol Gol do Benfica É de Brian Cristante Um lindo gol Vocês vão ver aí de novo Na jogada Iniciada ali Com o André Horta Não deu muito certo Ela voltou no Brian Cristante Ele voltou na frente E de direitinha De perna direita Encheu o pé E saiu pro abraço Um pro Benfica Zero pro Águeda Com apenas Dois milhões de jogo A gente quer mais É claro O Lucas Lima Topou no Carrillo Levou no fundo Cruzou Por volta Gonçalves Ela acabou passando por ele E a zaga cortou André Horta De novo Procura o espaço Topou no Rafa A faciva girou Tentou fazer uma Escapada na marcação Foi muito bem o zagueirão O Lucas Lima Tentou a finalização E se prespeitou um pouco E a bola acabou Indo Para fora E aí Viu o Cadifo Baldetto No fundo André Horta Na tentativa Ele nem cruzou Nem chutou O André Horta E a bola Acabando para fora Tiro de meta Para o Águeda Que não consegue Sair para o jogo Nós tivemos muita pressão No ataque A faciva foi desarmado E aí Ele não mira No contra-ataque Mas aí o André Horta Já bateu a carteira Já é nossa De novo a bola Topou no Lucas Lima É André Carrillo Gol Luba a bola Para o Walter Gonçalves E o gol Gol Do Benfica Walter Gonçalves No passe Do André Carrillo Vamos ver de novo Olha a jogada Olha só O Casimã recebeu Ali Topou Com o André Carrillo André Escapou Não pôr no meio E o Walter Bateu com tranquilidade Sem chance Para o goleirão E comemorou Com o clube Um cerrado E ficou muito feliz 2x0 Para o Benfica Apenas 24 minutos A gente quer mais Acho que não paro De pressionar o ataque O Braem Entre o estante Voltou Ela chegou no Califo Então agora Com o André Horta Dentro da área Escapou A batida Ali Tentou finalizar depois E a bola Acabando para fora Acho que era o André Carrillo Quem finalizava Que é o tiro de meta Está cobrado Maidana deu vantagem Maidana continua Com Águeda Com Lopes Recou o jogo Com Araújo Pinhal O Silvério Tentou o passe Mas aí o André Almeida Sozinho Ficou com ela Vanderlei Nosso goleirão Agora goleirão Reserva Sai jogando Tocou ali Para o Rafa Silva Do jeito que ele gosta Para encarar o adversário Levou no fundo Cruzou Viu Dizinho Gol Gol Do Benfica Walter González Ele faz o segundo Dele no jogo Terceiro gol Do Benfica Agora a Benfica Tem 3 E o Águeda 3-0 Com 25 minutos O jogo já decidido A parada já definida E nosso time Já pronto Para jogar A próxima fase O Águeda Até que foi bem longe No campeonato Conseguiu Chegar aí Nessa fase Como assim qualquer Mas só tem ele O time mais fraquinho E acabou tendo Azar De um sorteio Encarar o time Do Benfica E nosso time Continua pressionando André Almeida De primeira No cruzamento Cortou a zaga André Colou no outro André Vem o cruzamento Gol Gol Do Benfica O quarto Gol André Carrillo Faz um gol No cruzamento Do André Almeida Depois do passe Do André Horta Então foram 3 Andrés No mesmo No mesmo jogado Ao cruzamento Do passe Do André Horta Pro André Almeida Cruzou E o André Carrillo Sinalizou 3 Andrés Na jogada 4 Pro Benfica 0 Pro Águeda Final do primeiro tempo Nosso time Já completamente Asegurado A vitória Já estamos Já pensando Já estou Já estou Mais tranquilo Já pensando No nosso próximo jogo Não é que É Não sei Qual é que será Acho que é Pelo Campeonato Português É o último jogo Do ano Viu pessoal O próximo jogo É o último jogo Desse ano De 2018 Depois a gente A gente entra em 2019 Aí no No segundo jogo Do próximo vídeo Que a gente vai ter A segunda parte Desse episódio É a bola cruzada Ajeitada E o gol Gol Do Benfica Mais um Agora é de Jonathan Maidana No Na passe do Luizão Cruzamento ali Iniciado pelo Rafa Silva Luizão escorou bonito E aí o Maidana Que um gol Aberto Escancarado De cabeceão E saiu Para o abraço 5 Pro Benfica 0 Pro Águeda E agora O Luizão vai sair Ele está voltando De contusão Ele sai do jogo Para a entrada Do Bassanta É a nossa primeira E por enquanto É a nossa única Alteração Na partida Nem se a gente vai gastar As três substituições Nesse jogo E é venda de ótimo Jogada iniciada Para a batida Ali do Rafa Silva A bola acabou Indo para fora A chance do sexto gol Do Benfica E agora A Brian Cristante Deixa o campo A entrada do Ponzio Vem entrando também Outro jogador aí Que vai descansando O Brian Cristante Está ganhando espaço No time O Brian Está jogando cada vez melhor Ele vai ganhando espaço Vai tendo oportunidades E já teve A oportunidade De começar a encontrar O time do Sporting É um jogador bem interessante Para o nosso time Que vai recuperando A sua primeira forma E o André Horta Também deixa o campo A entrada Do Felipe Krovinovic É a nossa terceira E última alteração E aí vem o Ponzio Na falta A pedrada do Ponzio E a bola Foi para fora Escanteio Jumar com escanteio A gente pressiona Então Voltou no ponto De novo Tocou aí No Krovinovic Ele segura Procura A melhor opção Sem pressa Voltou no Califo O Balder E o Tino Lança Se encerrou O goleirão Assunção agora Chocou para frente Bastanta ganhou E a bola Sobrou o Walter Gonçalves Achando ele fazer Mais um Era a chance Do hat-trick Do truque Da cartola E ele acabou Desperdiçando E a gente já pula Para os acréscimos 46 minutos De jogo No segundo tempo Faltando alguns segundos Para estourar o tempo De acréscimo Do Rizão Nosso time já Com a vitória garantida Vamos ver o que vai acontecer Agora no próximo jogo E aí chegou Uma jogada Que parecia Uma falta No Balder O Rizão Mandou seguir Mas no fim das contas A bola ficou Nas mãos Do goleirão Vanderlei O que eu percebi Nosso time Por enquanto É que a gente tem Um problema Ainda muito sério No setor Defensivo Ainda precisa Reforçar Nossos zagueiros Não são Zagueiros de qualidade Eu vou focar Vou dar um foco Maior Na questão Defensiva Nosso time Na posição De zagueiro central Vou ver se eu acho Alguém Porque a gente tem Pouco dinheiro A gente tem Só 29 milhões Para negociar Contratações É muito pouco Dinheiro Considerando Os jogadores Que a gente precisa Trazer O nível De jogadores Que a gente precisa Trazer Então a gente precisa Achar alguém Lá na América do Sul Que tem a condição De jogar Nosso time Takumi Minamino Convocado Foi para Pré-convocação Para a seleção Japonesa Que irá disputar A Liga das Nações Asiáticas E se o Japão For até a final A gente vai ficar Sem o Takumi Minamino Até o dia 10 De fevereiro Então a partir Dos nossos próximos jogos Né Que é Que a gente tem Mais um jogo Agora Nesse ano Que é o último jogo Do ano Depois que entra No próximo ano Todo mês de janeiro Início do mês de fevereiro A gente não vai contar Com os jogadores Que mais cresceram Nosso time Nessa temporada Até o momento Que é o Takumi Minamino Com isso Muito provavelmente A gente deve Quem que a gente deve Utilizar no time Talvez A gente utilize o Talisca No meio E o Luander Vai ir para a ponta Provavelmente deve ser Isso que deve acontecer Se não Talvez tenhamos Outras opções também Mas O meu pensamento A princípio Apesar dessa questão Do Takumi Minamino O meu pensamento Está focado Nosso setor defensivo Eu vou tentar ver Se eu acho alguém Para defesa Para o nosso time Porque Com os zagueiros Que a gente tem Não tem condição Quando a gente jogar Principalmente a Guarda Liga Dos Campeões Fase final A gente precisa De um outro Grande zagueiro Para o nosso time Porque a gente tem O Tuan Zebe Que está jogando bem Mas a gente precisa De mais um Zagueiro de nível Internacional De nível super europeu Para conseguir trazer Para o nosso time Aguardo vocês aí pessoal Na segunda parte Do nosso vídeo Vocês sabem muito bem Que a gente sempre Divide o vídeo em duas partes Para não ficar muito longo Para vocês Então Vai lá tomar uma água Vai lá respirar um pouquinho E eu aguardo vocês Na segunda parte Do nosso vídeo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau